Olá, nobre deputado. Meu nome é Lourivaldo Delfino, aposentado e vítima de processo judicial. Esse vídeo é um encaminhamento à vossa excelência e uma solicitação. Um pedido de aprovação da PL 5320 de 2019, pronta para pauta na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto esse que insere o parágrafo 4º do artigo 833 da Lei nº 1305, de 16 de março de 2015, que institui o Código de Processo Civil para tornar absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, o seguro de vida, a pequena propriedade rural e outros. Quero dizer, nobre parlamentar, também que esse vídeo é um pedido de socorro, porque fiquei nove meses sem salário a partir do início da pandemia, março do ano passado, onde fiquei sem condições de pagar minhas contas e viver dignamente. Ou seja, com a aprovação dessa PL 5320 de 2019, que já está preparada para a pauta, tornamos absolutamente impenhoráveis os salários e além de salvarmos a mim e a outras pessoas que se encontram na mesma situação. Vale dizer, nobre deputado, que estamos representando várias associações de aposentados de São Paulo e do Brasil, com ênfase no Sindicato dos Eletricitários e em sua associação, a Associação dos Aposentados Eletricitários de São Paulo. Eu conto com a compreensão, a sensibilidade com o trabalhador aposentado e também para fortalecer os trabalhadores que ainda vão se aposentar. Como eu disse, isso é um pedido de socorro, o nome parlamentar. Agora é com vossas excelências.